No vídeo de hoje, um grande livro de contos, um cobrador. Se é a primeira vez que você vem aqui assistir esse canal, vou te fazer um pedido. Se inscreva, toda quarta eu coloco vídeo novo, dá uma teclada no sininho, que aí você é avisado. Assim o canal cresce e o YouTube programa mais vezes. Me ajude a fazer o canal crescer. Ó pessoal, hoje eu tenho uma dica legal, legal. Sabe, tem pessoas que tem, às vezes, começam a ler e elas têm dificuldade de ler, de engatar história. E aí vão deixando os livros de lado. É uma ajuda de ação. Então, se você não é muito acostumado com a leitura, pega uns livros que têm histórias menores. Livros de contos, por exemplo, são 10. E tem cada livro de conto que eu vou te contar. É uma beleza. Hoje eu quero divulgar um livro desses, que é um clássico. Escrito por um escritor chamado Rubem Fonseca. Rubem Fonseca é um camarada, ele já faleceu. Mas ele se especializou em contos e depois trabalhou na televisão como roteirista de minissérie. Ele produziu um material muito interessante. A forma como ele apresenta as ideias consegue ganhar, gente. O livro que eu quero divulgar é esse aqui. Olha que bacana. O Cobrador, Rubem Fonseca. O Cobrador é o título de um dos contos que são apresentados neste livro. Tem vários contos. E para vocês terem uma ideia da genialidade do Rubem Fonseca, esse conto, O Cobrador, foi transformado numa peça de teatro que eu tive a oportunidade de assistir. E estou torcendo para que volte algum dia para poder divulgar, porque tem que todo mundo de ver que é um espetáculo. O pessoal que fez a peça, O Cobrador, a direção, a diretora, deu uma linguagem de história em quadrinhos. Fantástico. Fantástico. Eu assisti e fiquei assim, nossa, que coisa maravilhosa. A peça toda foi tirada de um destes contos, O Cobrador. O Cobrador fala de uma pessoa como eu, como você, pessoa que não está assim, não nada em dinheiro, uma pessoa pobre, uma pessoa com dificuldades, uma pessoa que sofre e que se sente explorada, explorada pelos impostos, explorada pelo preço das coisas do supermercado, explorada no dia a dia pelo valor da condução, explorada, explorada. Chega um dia que ela se cansa de pagar e ela diz, a partir de agora eu vou passar a cobrar. E ela se torna o cobrador. Ela vai e todo mundo que faz alguma coisa inadequada para ela, ela tem uma atitude meio difícil, agora eu vou cobrar. Eu vou cobrar por toda injustiça que foi cometida comigo. É um conto, é um conto para você ler e ficar refletindo. Para você que nunca leu nada do Rubem Fonseca, ele tem um outro conto que está neste livro, olha que bacana, está neste livro, o título do conto é Mandrake, Mandrake. Anos depois, alguém leu e pegou o conto Mandrake e fez roteiros para uma minissérie que agora você pode assistir pela HBO. Olha a história Mandrake. Mandrake é um advogado que trabalha no escritório de advocacia e que atende esses casos do pessoal que está na delegacia, está tendo problema, chama o advogado, ele vai lá para ver se resolve a questão. Então, é um camarada que atua muito no submundo, em algumas situações bem difíceis. Só que o Mandrake é um advogado, ele é um galã assim, ele é conquistador, uma pessoa muito simpática. E a minissérie feita pela HBO conseguiu passar essa imagem. É uma beleza, eu estou reassistindo. Mandrake, o cobrador, são contos deste livro. Outros contos que o Rubem Fonseca fez e que ficaram famosos e que viraram série, um deles é Agosto, que conta a história do suicídio de Getúlio Vargas. O cara é gênio, pessoal. Olha o livrinho, fininho. Os contos são curtos, mas são interessantes. Vale a pena você conhecer. E se um dia, os injustiçados, os oprimidos, os miseráveis, dissessem assim, a partir de agora, eu não pago mais nada, cansei de pagar, agora eu só vou cobrar. Legenda Adriana Zanotto